Música Você tá carente? Encosta, caralho! Pode dar um abraço aí! Música 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 Você tá carente? Encosta, caralho! Pode dar um abraço aí, caralho! Música Música Ô, irmão, você tá carente? Encosta, caralho! Vou te dar um abraço aí, caralho! Música 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 Salve, salve, meus lindos, minhas lindas do Brasil e do mundo! Estamos aqui com uma personalidade que é a raiz da aldeia, tá ligado, mano? Esse cara, eu tenho orgulho de falar que eu conheço antes da aldeia existir, velho! Já batalei contra esse cara, perdi pra ele na final da LED, certo? Cheguei aqui em São Paulo, fui lá na Zona Oeste, em Osasco, enfrentei esse maluco e acabei fazendo no irmão, né, mano? Cézica 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 Quantas LEDs e quantas aldeias você tem? 57 LEDs e 18 aldeias Fala, tem maria título pra dedéu! Tá bom, tá bom, tá bom, dá pra aumentar, dá pra aumentar E, mano, um dos MCs mais temidos por aqueles que pisam na aldeia, tá ligado, mano? Você ver a expressão dos MCs, mano, quando fala, tá o MC, aí daqui a pouco, Versus, Refel, aí o MC já faz assim E, mano, o que eu fico, tipo, surpreso, mano, é que, mano, quando se trata de fazer, não trocadilho, mas aquele bagulho de citação, de... Referência De referência, de ditado popular, mano O Big Mac ficar bravo Ou se não pegando um tema, tá ligado? Você consegue construir, tipo, 45 segundos de um tema falando diversas diferenças diferentes Se for falar de cachaça Vai, fala Se for falar de carro Vai, fala Tá ligado? Vai falar de tudo Fala mesmo, fala mesmo Mano, é... Desenho Desenho Mano, você não é obrigado a saber de tudo, tá ligado? Mas tudo você tem que saber um pouquinho, mano Pra os caras não falar, você não ficar perdido Senão o cara pode falar qualquer coisa, você não sabe o que significa, você não sabe de nada Ganhar Refel versus Torment, mano Eita porra, o tanto de gente que tem, mano Olha aqui Mas quem tá pela roda mesmo é esse aqui, ó É, é tipo isso, né O resto pra lá é vacilão É tipo cinco metros, tá ligado? Do perímetro, assim, na batalha Eu ia falar que é cinco metros, assim Mas o Torment chegou bem, mano Essa batalha foi louca Foi louca Essa batalha foi fora louca Você vai sentir o gosto do inferno Então você não minta Amigo do outro Porque nessa batalha agora o réu sinta Então, cê sinta o gosto desse inferno Porque cê tá ligado que sua vida agora não é eterno Então ao mesmo tempo você não tem motivo Cê vai ficar igual o ovo no corpo só vegetativo Então, independente mesmo na função E agora pode ir pra que eu te enforca, acaba a missão Legal, mas eu começo fazendo um insano Você é top, playbobzinha chata que bote com o plano Aí! Então já volta Cê pega meu cristalhão e tu verso na revolta Tá, você quer pegar o microfone? Eu rimo o tronco da mão Ô reféola Lá palma tem papel da tua mão que tu decora A mão não sabe a rima revigora O tormento tem que xingue da parte reta Eu decoro a mentira que ele encontra Vem falar de lá casa de papel e num verso vem com a cima pronta Então, melhor parar pela mão Porque aqui não é lousa pro cê pagar de professor Uou É verdade, mano Quem disse que tá falando? Caralho E foi da hora mesmo E foi bem da hora que tava no auge né Tava no auge da casa de papel Pô mano Aí ele puxou o assunto, acho que foi no segundo auge No final do segundo auge Ele puxou o assunto de La Casa de Papel mano Aí mano, eu não corro de tema, tá ligado? Tem esse bagulho comigo Eu não corro de tema mano Pra me correr só se eu não souber nada mesmo É difícil Então todos os temas que vem tem que falar alguma coisa Aí veio La Casa de Papel Eu tava assistindo Falei, ah então vamos Fudeu Lembrando Que o Rafael há um tempo atrás Se lascava Porque ele não assistia Naruto É, na verdade Ele perdia direto Porque os caras falavam de Naruto Tirava grito E ele ficava tipo Caralho, mano Ele invernou mano Agora ele ganha de todo mundo praticamente Até tatuagem Olha aí O Rafael há soma pra falar Você é louco Personificação perfeita Rafael versus Mazinho Foi a Capela essa batalha? Foi, foi Ah danado A Capela fica bem mais impactante Acho que foi no mesmo dia do O Poder das Palavras É, é Vamos que vamos, vamos ver A gente choveu, a gente foi pra aí Foi no mesmo dia que choveu Mazinho representando de Santa Catarina Não vai baixar a cabeça Vem causar discórdia Lógico que não Você vai olhar pra cima Pedindo misericórdia Aê Sabe bem Que eu vou mandando a rima independente Você não manda com ninguém Serra Leoa Eu falo aqui Não tem adorno Eu vou te quebrar todo Aqui nesse retorno Sabe por que Não vai ter como Porque o diamante Você tá mais comprimido Do que um gás carbono E aê Indeventemente na levada Serra Leoa Eu sou mineiro Você é serra pelada Aê Minha Pra te matar chapado E eu nem tô em diamantina Chapado de diamantina? Chapado de diamantina? Fazer sinalzinho da mão Mano, a serra pelada É um dos caras que traia ouro É, o formigueiro humano Cê é louco Muita história Pesquisa Cê é louco Ele era desumano Vem tão tranquilo a construção Na sua cabeça Tá ligado? Que você consegue colocar as palavras Que são referência como Só um suporte pra frase Tá ligado? Então já entra uma referência No meio da sua punch Sem você querer Sem querer Foi sem querer Não, a da chapada diamantina foi Que eu ia falar que eu tô chapado Só que aí já lembrei Chapada diamantina na hora Que eu falei esse negócio Falei, já envolvi diamantina Tá ligado? Então tipo, quando você consegue colocar Na construção assim, mano É muito bom, mano Tá ligado? Dá até uma segurança Que da hora, hein, mano Da hora, velho Ó, isso aí é pra você pegar a diferença, mano Eu vou parar de dar dica Não, vou parar de dar dica Pra esses moleques de freestyle aí, mano Eu dou dica pros moleques aí Passa várias visão, mano Chega na hora da batalha E elas, moleque Manda pra caramba, tio Acaba com ele Refel versus Christian, mano Edição 85 Na época que eu usava o relógio Ainda que não funcionava Não tinha relógio aí Quem nunca, mano? Isso aí os ponteiros não funcionavam, tá ligado? Aí depois perguntava a hora Eu mostrava no celular Fala, vê esse relógio aí Cê pediu um notch móvel Só que tá suave Agora nessa base Eu te falo pra você Eu tô tranquilo Só que independente E não ficou no quase Porque isso A mãe vai querer sempre dar pro filho Tudo bem Isso que ela quer Isso tudo quis Então eu te falo Um bagulho agora Assim que fiz Um bagulho eu explico Não tô infeliz Eu pedi pra minha mãe Ela me deu um cega E eu fiquei super feliz Sim, a minha também me deu um Nintendo Eu fiquei felizão Falei caralho Agora sim eu entendo É um bagulho louco Você falou que a sua história é triste Meu mano Agora nesse bagulho Você ainda fica triste Repetir triste com triste Sinceramente Agora eu falo um bagulho Que é pra entrar na sua mente Você falou que a sua história é triste Legal meu mano Não é do jeito que eu penso Você tá quase chorando Eu não tenho lenço Ae, você não tem lenço Por isso que eu dispenso Só que você mesmo se complica sozinho Você tá falho Você que começou e nessa você ramelou Porque disse que ela cumpriu batmóvel com seu trabalho Eu disse que ela cumpriu com meu trabalho Eu disse que ela acordava todo dia de manhã Cedo pra caralho Pra entrar pra lá na Paulista Pra sempre me dar o melhor Pra mim querer ser na vida E nunca ser um moleque dos piores Então acorda 5 pra 3 da manhã Todo dia Vai trampar de Domestika no Morumbi e Interlagos Eu quero ver fazer isso sem hipocrisia Quando o suor do seu corpo Fomitou mais que gostou, mano Você foi foda Sinceramente, essa rima foi na hora na roda Só que sinceramente, meu mano Então não me acompanhe Você tá falando de mim Mas você tá se garantindo com o suor da sua mãe O suor da minha mãe E esse é o tempo Porque eu quero ser metade do que ela foi Com o dota do próprio exemplo Adoro que ela comeu, bicho Minha vermelha foi pra mim Ai, caramba, mas falou de mãe, mano Mamãe A dona da comida mais gostosa, pô É minha mãe Olha a comida do homem E ela trabalhava em Interlagos mesmo? Trabalhava Foi a história de vida dela? Foi, foi Mas foi um pouco baseado assim Ela trabalhava, só que não trabalhava Acho que era na Vila Olímpia Se não me engano Interlagos Perto ali na Esmeralda Não sei certo qual que era, tá ligado? E aí, mano Trampa de Domestika hoje em dia Trabalhava de operadora de gráfica, tá ligado? Durante muito tempo A vida dela inteira Só que aí, de um tempo pra cá Agora faz uns 4 anos Que era uma Trampa de Domestika, tá ligado? Aí na hora que foi o assunto Ligando o outro Pra trabalho Aí tipo É muito na hora, tá ligado? É tipo um flash, mano Batalha de batismo Você não tem muito tempo pra pensar, tá ligado? E você colocou o Christian pra sair da modalidade dele Tipo, o Christian é gastação Ele começou a entrar na sua onda ali Mano Ai, papai Isso daí eu vou falar pra vocês Virou Uma rivalidade Que eu nunca mais vi a Nevisca na BDA E o maluco foi o quê, mano? Foi umas 3, 4 vezes, né? Não, mas... Você ganhou Eu perdi uma vez pra ela Que foi nada Que ela ajudou pelo Samurai Foi a primeira vez que ela veio Foi Você só perdeu na primeira que ela foi campeã, né? Da hora Depois, mano, meu amigo do céu Vamos mostrar aqui que vocês vão ver, né? Vocês vão ver aqui Hum Você sempre na batalha Você manda mesmo arrimar que é clichê? Você me cobra o que eu te disse Que você quis mostrar as tetas Depois você quer me falando Se orgulhando que você tem buceta E vai tomar no cu Aqui pra você entender Você tem orgulho de buceta Quem tem desgosto é quem que vai comer E ai, vocês Olha só, se liga agora, cê sabe que eu te pesco com lousão Vem que imaginando os caras de calcinha e sutiã Entende por que cê gosta de futebol Mas tudo bem, deixa eu falar Se liga agora que eu falo por amor Cê fala muito de cara de lãs e ríferos Só que você nunca vai ser um jogador É igualzinho o futebol E eu não meto logo Se a gordinha ou se chuta de um lado E os outros não quer e chuta do outro Jú de ação, mano Ela até adivinhou a rima da minha calça Ela adivinhou a rima da minha calça Porque a gente tinha chamado ela de Ronaldo uma vez Foi na alta, mas ali aqui já foi Foi cruel também, né Se eu não mandasse aquela rima ali Acho que eu perdi a batalha, mano Teve que apelar, teve que não Eu não apelar, mas tipo, mano Pô, até tem que fazer as gastações de vez em quando Cê é as boas aí, tá ligado Não, e também, mano Ela é praticamente minha vizinha, tá ligado Ela mora na rua de cima da minha casa, tá ligado Então já rola Não, ela é parça, ela é parça, amigona mesmo No dia que nós estávamos aqui também fazendo revanche aqui também Nós brincando pra caramba, tomando É parça, só que em batalha, mano Não tem parça, tá ligado? Não tem, mano Se colocar minha mãe pra batalhar lá comigo Ela quer ganhar também, tipo Não, não, eu quero ver Não, mano Fora da batalha Você batalharia contra sua mãe, né Tipo assim, se sua mãe rimasse Você ia mular ela pra caralho, mano Não ia, porque ela não precisava me mular muito não, parça Duas palavrinhas que mãe fala ali Falando com razão Cê sabe que a verdade já é Tá ligado? Ela sabe, mano Ela sabe de coisa minha Que só ela sabe, meu parça Mas, mano Mas se aparecesse Na hora disso que é tipo assim, mano A Levinsky também Não, ela, mano Uma pessoa, velho Mano, ela é uma firmeza, é uma firmeza Ela é minha parça E não, ela nunca Esse bagulho é de batalha, tá ligado? Ficou em batalha, só zoeira mesmo E vira e mexe Estamos na batalha do H&M, mano Dia de domingo, lá no tribunal do Helena Ela está lá também, todo domingo Por isso que tem que tomar muito cuidado É, mano Você só falou esses bagulhos pra ela Porque você já tem intimidade com ela Que você é mingada também, né, velho? Também, também, também Se fosse por uma garota Que você rimasse pela primeira vez Jamais que ia ser um bagulho mesmo Aí, se fosse com outra menina Que eu não conheço, por exemplo Eu já ia ir pro outro lado da rima Que era só cortar ela Tipo, meio que dar uma zoreada Falar uns outros bagulhos E assim, não ia tanto pra esse lado De, tipo, zoeira mesmo, tá ligado? Saquei, mano Porque quando ela foi na zoeira Porque, mano É mais fácil de vocês um amigo, tá ligado? Sim, sim Bota o ferro Então, pega a visão, galera Não vai Chegar a esculambar o bagulho Não vai sair gastando Qualquer pessoa que você vê Não achando que o mundo É esse parque de diversão Que não é, mano O mundo não é esse parque de diversão Enchegando a rosas, não, meu parceiro Hum... Danado Você tá chateado, né, bro? Você tá chateado Ô, já é o Hulk, cara Veio pela primeira vez aí Ficou uma temporada aqui em São Paulo E tava em alta Voando Tava chato E era o quê? No trap E o reféu Todo mundo sabe que é raiz bumbebe, mano E, tipo, no trap ele manda bem Mas não é... Tô aprendendo Tô aprendendo o trap Não é um speed flow Você não faz speed flow Mas, mano Quebrou o menino Quebrou e eu gostei Porque, tipo, foi versátil Ei, ei Quer ver uma tuê Só que agora ele não veio Chegou o moleque forçado Num improvisado Que sempre faz feio Olha quem já tá bacana Falando agora Eu sigo na farsa Tô mandando com o pessoal Falando umas merda Mandando as dancinhas Sem graça Uau! Olha só, malucão Vou falar pra você Falar nada com nada Nada com nada É sem proceder Assim fica bem fácil Você falar que você faz uma poesia Fala nada com nada E quer ganhar na coreografia É! 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 que agora é bacana, então você se acostuma, aprendi a rima no trap, vou falar pra você que trap não é porra nenhuma, cê sabe mano, você é o que, quer o que, é Michael Jackson tu dançando, ganho no mou, é o que, passo pra trás, manda ele, manda ele, manda ele, manda ele, manda ele, quem é você pra falar de respeito, mandando a rima bosta, sempre freca desse jeito, independente não tá difícil, vai fazer mou que é o caminho do precipício, a gente já mudou, a rima da pontinha, cê sabe que agora, você tem uma preguiça, e tá independente, pode ir pra, andou pra frente, o culo pira, querendo um golpe de calcanhar, meu parceiro agora é diferente, é coisa pro cê entender, podia falar hit de poesia no momento, você é o bboy, sou grafite e o conhecimento, e não, independente é o sim que sei, tenho MC, não esquece de dar o salve pro DJ, quer pra falar pro cê nesse momento, quer ser o que quiser, mas hoje roda e cê nem é moinho de vento. Nossa senhora! Mano, lembrando dois bagulhos dessa batalha, mano, primeiro, na hora que eu falei que trap não é porra nenhuma, né, o gênero trap, tá ligado, que teve um monte de gente que me cobrou esse bagulho, é ponto pra falar agora, não é que eu tô cobrando o gênero de trap, tá ligado, eu tô cobrando simplesmente, mano, o nego achar que trap é uma coisa totalmente diferenciada do rap, que não tem tanta coisa a ver que quem faz trap é mais ou menos, tá ligado, tipo, o que eu quis dizer com trap não é porra nenhuma é que é um compasso como todos os outros, tá ligado, é o boom bap, é o trap, é o soul, é o jazz, cada um é um compasso, tá ligado, então é isso que eu quis dizer, que o trap não é porra nenhuma nesse sentido, o boom bap não é porra nenhuma nesse sentido também, ele não é mais nem menos que nenhum, tá ligado, o trap não é porra nenhuma mais nem menos que nenhum, todos, tá ligado, é isso que eu quis dizer, mano, por isso que eu só, porque a pessoa me cobrou, mano. Eu imagino a internet, velhado, mano. E lembrando também, lembrando também, que o DJ foi responsável por um dos rádios com o Mai, mano. Você se orgulha assim, né? Não, que o Mai tomei um pau mesmo. Ah, é? Que o Mai tomei um couro mesmo. Esse daí você tomou pau? O primeiro round? Ah, o primeiro round. Que eu mandei trap, ó, eu mandei todo da hora trap, né? Ah, o menininho também mandou, pai. Ah! Ah, não, você não fez isso comigo, não. Ah, gordinho! Que coisa, você trabalha no McDonald's nessa época? Trava, tinha saído já. Mas você trabalhou no McDonald's? Trapei dois anos no McDonald's. É o resultado. Galera, olha o resultado do McDonald's na vida de um ser humano. Vocês não fizeram isso, não, mano. Essa batalha, eu odeio essa batalha, mano. Me mandei muito mal, mano. 2013, galera! 2013, respeita! Dois meses de batalha, eu tinha. Dois meses de batalha. Em 2013, onde não tinha nada do que tem hoje, mano. Vamos lá. Não, não vamos não. A foto já mostrou já, pô. Aí já mostrou pro pessoal, 2013, eu aí. Eu tô no chão, você tá no subsolo. Escuta o Tupac, você escuta o Apollo. Você entendeu? A boa qualidade é fraca, você não sabe fazer verdade. Ah, não tem nada. Te destruo aqui, sem a batida. Folola da verdade, essa rima é do Emicida. Você não entendeu, você fica na internet. Ah, você tem essa rima, eu vou lá pagar de nerd. Ah, eu vou fazer a rima, vai ficar legal. Desculpa, não, aqui você mandou mal. Não tem piada, eu mando sério. Daqui pra fora, daqui pro cemitério. Você morreu, já causou essa rima. Vamos morrer pra nós. Eu tô no atendente. Fala, eu tô falando. Atendente, quer ser chato, mas quer ser educado ao mesmo tempo, tá ligado? É, tudo bem, cara. Tinha que eu ia passar no McDonald's, velho. Rima de McDonald's, velho. Eu não sei disso, não. Mano, vocês... Vixe, mano. O programa perdido do Tags BDA, você lembra? Nossa, você lembra que a gente fez? Não foi pro ar, velho, esse aí. É, né? Olha os caras, mano. Verdade, mano. Ele pegou numa fase de degradável. Tá ligado, Marcos? Deplorável. Não, tipo, parece que eu tava desfazendo já. Olha o estado disso, mano. Mano. Mano, mancada, velho. É só pra isso, por isso que eu falo, velho. Agora tem mancada, né? Agora você se importou, né? Nossa, velho. Você fala com a galera, quando o primeiro Tags chegar a um milhão, a gente vai soltar. Ajudando aí, entre. Quando o primeiro Tags, você viu? Eu não vou falar, né? Você já falou, caralho. Você já ouviu, mano. Coloca a legenda se você quiser. Vamos pra cima. Brincadeira, família. Se esse tag chegar a um milhão, a gente vai soltar esse programa perdido aqui, que, mano, é um programa que não foi pro ar, porque, mano, tem muita coisa que aconteceu nesse dia. Tem muita coisa. Muita coisa. Olha o André! Come here! Chega mais, família! Olha quem tá aqui comigo, olha quem tá aqui comendo! Olha isso! Hoje tem top 6 fatalities da BDA. Chama na 2 agora. Chama na 1010 e fala assim, que o nosso relacionamento seja tão duradouro e tão fiel quanto esse microfone da BDA. Olha aqui! Aqui, ó! Muito, velho! Foi muito louco! Foi muito da hora! Não lembrava que tinha sido tão engraçado assim, não, mano. Eu não lembrava desse que era minha irmã, Deus me livre! Caraca! Não vou olhar pra outra aí, já querendo me trabalhar. Era a época que nós fazíamos umas intros criativas, né? Era, mano! Nossa, você com a camiseta do Corrê! Mó legal nessa época aí, parça! O maior problema é que eu vou usar na minha criatividade pra fazer umas intros legais aí, tá bom, família? Beleza! Não, não, se for daquela conta que tá vindo, não, não. Não, eu achei muito da hora essa intro aí, mano. É que hoje em dia nós não tá nem tendo criatividade pra fazer as intros. Mas aí tem que colocar os... Vai ter que ficar chamando os outros pra fazer. Vai ter que colocar os efeito especial, tá ligado? Tipo, o espuluzãozinho que aí some, se dá aqui e se aparece no cantinho. Tá ligado pro cadáver? É verdade, né, galera? É verdade. Hoje não é isso aí. Homem rato! A volta do homem rato, velho! Obrigado aí! Ô, porque se não aproveita a volta do homem rato, você não faz um... Uma... Uma... Remasterização daquela música lá. Agora é o homem rato com pelo. Agora é o homem rato com pelo. Agora é o... Sem cabelo não vale nada. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que estão aí. Deem sugestões de convidados e de temas. E fiquem com Deus. Tamo junto. Curte aí, mano. Não esquece de dar um joinha aí também, pô. É isso que nós pedem. Segue nós lá no Insta também, galera. Obrigado, irmão. Segue o Tio Refs no Insta. Vamos pra gente. Nós mesmo. Tchau! Tchau!